E aí pessoal, vim falar agora da série A Roda do Tempo, é Quem acompanha a Prime sabe que eu estou falando A Roda do Tempo teve sua primeira temporada, né, lá atrás E por causa da pandemia houve alguns atrasos de produção, né E veio relançar agora em 2023 a sua segunda temporada Assisti alguns episódios e posso falar alguma coisa aqui A primeira temporada foi boa? Foi excelente, muito boa Mas a segunda temporada está mais rica Com mais recursos financeiros que foi liberado para a série Você percebe pela qualidade gráfica, você percebe por tudo A série na segunda temporada, para mim, nos primeiros episódios Já superou a primeira temporada A primeira temporada é muito boa Para quem curte esse estilo de série E a segunda temporada, para mim, já superou Já superou Eu vou trazer mais à frente aí o que está acontecendo nessa segunda temporada Vou dar um respiro para a galera que não conhece a série Que vai assistir, né É uma série na pegada mais ou menos Você vai ver lá, ó, Senhor dos Anéis Né, numa pegada assim que fala do Tenebroso É um pouco parecida com The Wincher Né, que fala de tempos passados Né, as mulheres que têm o poder de usar a energia Elas não permitem que homens usem a energia, né Do caos Então se bate um pouco muito parecido com a linha de The Wincher E a série é muito boa E a segunda temporada, ela vem com uma riqueza Uma riqueza gráfica Uma riqueza de linguagens A trama ficou mais gostosa Porque os amigos se separaram Não vou contar mais spoiler aqui, não Porque quem não assistiu a primeira temporada Vai assistir E eu gostei muito O elenco também É muito bom Tem um elenco jovem Mas também tem um elenco já veteranos Que dá realmente o compasso da série E eu digo a você A roda do tempo Bote na sua agenda É na Prime E digo a você Vale muito a pena Essa semana vou trazer outras séries Que estão na Prime Né, e filmes que estão na Prime Que muita gente não tem noção Da qualidade desses filmes E dessas séries que estão na Prime Com custo extremamente barato Qualquer pessoa consegue pagar Valor de R$14,90 Hoje você consegue ter um sistema de streamer De extrema qualidade Que é a Prime Então pessoal Não perde tempo não Bota na sua agenda Vai lá conferir A roda do tempo Vale muito a pena E você vai ver outros títulos lá E você vai dizer Américo, porra, rapaz Você tinha razão Gostei muito Se for sua pegada Eu vou trazer outras séries Aqui pra falada Que rola na Prime Porque muita gente Mandou mensagens pra mim Pro meu e-mail Dizendo Américo, porra Fale mais da Prime Tem muita coisa legal E eu fui conferir Como eu sempre assisto Eu tenho todos os canais De streamers Mas eu me dediquei Esse período agora Pra assistir algumas séries da Prime Que eu vou trazer essa semana E digo a você Que você vai se surpreender Então pessoal Eu fico por aqui Vocês por aí Fiquem com a roda do tempo Essa é a dica de hoje Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau